Rainha Persephone já está no global, como eles traduziram aqui, inclusive colocaram um acento aqui no nome dela e nesse vídeo a gente vai falar muitas coisas positivas nela e também alguns cálteres e dicas para otimizar a sua gameplay ou até mesmo você entender mais a personagem para enfrentar ela caso você não gaste recursos nela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji Sanxia Awakening porque nesse vídeo você vai encontrar 10 motivos para investir na Rainha Persephone porque é uma personagem que provavelmente deve mudar o meta e cara, ela sim, já está no tier 1 no servidor chinês eu acredito que vai chegar também no tier 1 aqui no global então já vamos logo então abrindo para o primeiro motivo para você investir nela que são os status de uma deusa cara, se a gente pegasse aí todos os personagens e colocasse aí quem tem maiores status eu acredito que seria a Persephone em primeiro lugar porque até mesmo os status que ela tem mais nulos são os ataques e o dano dela é conforme o dano que o inimigo sofre então logo é meio diferente ela tem um ataque A, um ataque B, um ataque C, beleza? já que o dano mesmo, o potencializador dele é referente à sua estratégia de causar dano no inimigo então ela tem aí sobrevivência A com mais um PVSS então ela é uma personagem muito mortal e ainda tem uma velocidade de A que poderia ser inclusive uma C, né? então status muito, muito acima da média agora vamos para o motivo número 2 para investir na deusa Persephone que são a deusa da sobrevivência cara, vamos falar do rejuvenescimento aqui que é uma habilidade que ela vai pegar aquela vibe dos protetores da sua formação Shiro Divino, seria aí um Aldebo Divino, um Shion Sapuri só galera aí que vão dar maior sobrevivência impedir que seus aliados sofram um hit kill e cara, aqui ela dá uma sobrevivência absurda então no level 5, tá? ela transfere acima de 20% do dano sofrido por hit do seu aliado para ela e como ela já tem um PV imoral, né? aqui no jogo então acaba que você vai conseguir dar uma sobrevivência absurda aí para os seus aliados então se você estava querendo testar aí um Ikidivino, um Miluk Escorpião um Shura com build de atacante ao invés de ser build de Fuxi, né? com sobrevivência você vai ficar mais encorajado a utilizar esse tipo de build com o rejuvenescimento mas tem uma fraqueza essa skill kick que são os multi-hicks, tá certo? então a galera aí que dá vários hits como o Evil Saga o Exclamação de Atena com o Milo porque como ela só transfere um por hit, né? então se o inimigo causa lá 5 vezes de 20 mil para totalizar 100 mil ela não vai talvez transferir nenhum dano ao Devil Divino fica dando toda hora contra-ataque agora se for um Alonio, um Olho do Thanatos por exemplo, talvez você já consiga tankar mais o Kano dando 2 ou 3 hits já vai conseguir tankar, né? porque não vai passar dos 20% aqui então seria 5 hits para dar uma kill em algum aliado seu, fechou? então se o inimigo não consegue dar mais de 5 hits para finalizar de uma vez seu aliado vai sobreviver isso aí é muito top e como ela transfere muito dano para ela acaba que ela também tem uma proteção a mais que é de shield toda vez que ela sofre aí o dano ela vai criando um shield como o Shun-MM isso aí é fantástico é como se aumentasse ainda mais o PV dela e o PV dela já é absurdo acaba com que ela vai ficar muito tanker mesmo, galera então isso daí é muito foda da Persephone esse escudo também tem um limite de ser utilizado conforme o level no level 5 é no máximo 5 vezes que ela fica ativando esse escudo, tá? o escudo é equivalente também conforme o level no level máximo é 10% do shield dela então vamos agora para o motivo número 3 para você investir na Persephone que é sua vida é minha no caso a passiva dela, cefadora de vida todo final de rodada tem essa então PV imoral ela vai ficar com o PV mais imoral ainda porque ela rouba a vida permanente do inimigo de 6 a 10% conforme o level da skill ela vai tirar aquela vida permanentemente do inimigo e passar permanentemente para ela então se você tiver ainda um curandeiro na conta, na formação cara, vai ficar curando a Persephone para a Persephone ficar transferindo dano para ela também muito imoral isso daqui além disso, esse PV que ela rouba permanente do inimigo é permanente mesmo, mas tem um limite, tá? 15% do PV máximo do inimigo no level 1 e chega até 40% do PV máximo do inimigo, tá? então tem um limite aí normalmente ela vai alcançar um limite cerca na quarta rodada talvez ela já alcance o limite de tirar o PV máximo do inimigo, tá certo? outro detalhe também que ela tem um limite para exceder, tá certo? no caso aqui ela normalmente vai conseguir dobrar o seu PV eu não sei que circunstâncias que ela iria triplicar o PV dela que é igual ao level 5 200% do PV máximo eu não sei qual seria essa condição aí talvez um PVE da vida sei lá, aprovação já tem no andar 205 aí talvez ela já fica lá infinito o PV dela mas isso só para saber que tem um limite aqui também fechou? para começar o motivo número 4 semente que vamos falar do seu ataque base o seu ataque base ela planta uma semente do inimigo essa semente ela fica armazenando todo o dano com esse inimigo sofrer então você está batendo lá está dando ataque em área ele está armazenando o dano isso aí é muito bom porque vai ser um armazenamento de dano passivo ela tem um limite de até 90% do PV máximo da Persephone isso aí é muito show para quem não se lembra essa aqui foi uma das skills alteradas dela, tá certo? que antigamente era 90% do PV do inimigo então ela não conseguia dar kill no inimigo no momento que ela ativasse a semente agora ela já consegue porque se a Persephone tem 500 mil de PV o inimigo sofreu lá 200 mil curou tudo sofreu 200 mil curou tudo ela vai tomar depois 400 mil então mesmo que ele tenha um PV máximo mais um bônus de shield do Shiryu por exemplo então vai vai ser muito mais fácil a semente eliminar o inimigo e ela também é impurificável tá certo? ela pode colocar quantas sementes que quiser e inclusive caso o alvo ele seja eliminado essa semente vai ser transferida para alguém que está na lateral dele tanto na direita quanto na esquerda conforme a speed outro detalhe é que o dano é verdadeiro ela literalmente vai vai anular a defesa do inimigo também é o dano que ele sofreu ele vai sofrer de novo o único problema dessa skill é que ela tem uma probabilidade de ativar essa semente não tem acento de status começa com 60% e somente no level 5 ela vai ter 100% de chance para aplicar essa semente então se você não tem no level 5 vai ter vezes que ela vai atacar e somente causar o dano que é bem flop dela é o dano que começa com 40% de ataque cósmico e ainda ganha um bônus de PV dela pelo menos e a hora que ela vai ganhando mais PV permanente então vai aumentando o dano dela conforme vai passando a luta mas é um dano bem flopadinho pelo menos no início da luta fechou? agora vamos para o motivo número 5 germinação que seria aqui a sua skill canção da colheita essa skill aqui ela dá um ataque em área e ela ativa a semente então todo aquele dano armazenado com a semente da skill base o inimigo ele vai sofrer toda vez que ele jogar como se fosse o olho do tanatos passou a vez dele e estourou o olho do tanatos então toda vez que o inimigo atacar vai estourar lá também a semente outro detalhe também que mesmo que o inimigo já tenha aí sofrido dano é tipo assim você colocou aqui na roda da 1 caso ele já armazenou algum dano ela já vai causar esse dano no inimigo também então fica bem interessante o inimigo jogando ele vai tomar outro dano também porém a mesma forma da skill 1 ela também tem uma chance de ativar então começa aí com 60% no level 1 e somente 100% para ativar na skill level 5 tá certo e muda o efeito fica roxinho a semente quando ela não vai causar dano no inimigo e quando ela vai causar dano no inimigo ela fica dourado e roxo fica esse misto então se o inimigo faleceu vai transferir a semente para outro inimigo vai ficar somente roxo e você vai ter que ativar novamente com a sua skill 2 pelo menos ela já causa um dano em área também então se o inimigo tiver invisível ou estiver sendo protegido por exemplo mira o cano com um pedacinho ali de vida ela vai causar dano naquele inimigo também e se tiver duas sementes três sementes lá se você não tem no level 5 essa skill pelo menos ela vai ter uma chance de ativar uma ou outra beleza e o detalhe dessa skill também que como ela tem uma sobrevivência absurda muitas vezes ela pode ser uma das últimas a falecer em campo acaba que essa skill aqui ela vai ser determinante para você vencer a luta porque vai ter muitas lutas que embora o inimigo não vai ter dano às vezes para eliminar a Persephone e ele vai jogando vai sofrendo dano vai jogando vai sofrendo dano e aí a Persephone ganha graças a canção então é uma delícia então mesmo que você não tenha essa skill aqui no level 5 você vai ficar toda vez tentando ativar em determinados tipo assim atacantes principais do inimigo é esse aqui que vai ser uma condição de vitória do inimigo vamos tentar eliminar essa condição de vitória do inimigo então foque sempre nos causadores de dano principalmente são aqueles personagens que vai ficar no final da luta esse aqui normalmente vai ser um dos últimos aí vai lá ativei a semente depois vou tentar ativar a semente fechou agora nós vamos para o motivo número 6 agora nós vamos para o motivo número 6 escudo da divindade então dependendo da situação o inimigo ele pode vir muito para cima de você vai vir com o Tanato estourando muito o olho vai vir com o Alone por exemplo principalmente aqueles Alone que dá duplo turno vai vir com o Tapinha então as vezes a Persephone pode sofrer muito dano e é muito interessante que além da Persephone você pode reforçar ainda mais a sua defesa com outros personagens de proteção esse seria o Aldebo Divino por exemplo pode ser um Xion Sapuri também que vai reduzir ainda mais o dano sofrido tanto pelos seus aliados quanto também para a Persephone afinal de contas o PV dela é quase infinito e não infinito então dependendo da situação principalmente na Roda da 1 que ela ainda não roubou a vida dos inimigos então dependendo da destruição que o inimigo pode causar um Shiryu Divino é interessante você ter um redutor de danos você vê que ela não está tankando demais tá certo um Xion MM que agora está fantástico também para quem despertou ele que inclusive deve ser o próximo vídeo a minha análise do Xion MM que ó muita coisa boa para falar dele beleza e ele é mais um combo com a Persephone fechou agora nós vamos para o motivo número 7 nascer um para o outro então o Hags cara ele é um personagem que combina com a Persephone principalmente por causa daquela vibe da passiva dela que vai sugando a vida dos adversários aqui e o Hags ele pode acumular rancando mais 30% da vida do que tiver na rodada 3 dos inimigos então na rodada 3 é quase certo que eles vão perder 40% aproximadamente do PV máximo do inimigo então é muito PV que eles vão perder tipo quase metade fica muito mais fácil eliminar os inimigos também outro detalhe com o Hags é que com os espectros quando falecer eles ficam com PV pífio mas a Persephone também vai tankar esses espectros e como ela já vai ter roubado bastante PV na rodada 3 acaba que talvez ela vai conseguir tankar bastante porque quase todo dano causado nos espectros vai ser transferido para ela mas se você ainda tiver uma cura então isso aí vai ser muito top porque vai curar aqueles espectros também e que falando em cura nós vamos para o motivo número 8 terror dos monohits cara a Persephone ela vai tankar os aliados e tal e tipo assim se você tiver algum curandeiro como a Saori ou até mesmo o Hypnos vai curar os seus aliados para eles ficarem com uma sobrevivência ainda maior e ainda vai curar a Persephone afinal de contas aquele dano cara é muito bom que você prolongue ainda mais a vida dela então uma cura redutor de dano numa build com a Persephone vai deixar o seu time muito muito tanker mesmo então fica ligado nisso daí principalmente o Hypnos que causa dano e ainda cura é uma opção muito viável o Hypno CR obviamente que eu estou falando aqui temos o Odisseus que dá uma cura absurda por rodada então acaba que você vai curar todo mundo e ainda vai dar uma cura interessante para a nossa Persephone e tem a Saori que tem uma cura absurda por rodada mas aquele lance a Saori só cura só cura só cura tem aquela vitória abençoada mas só cura ela não vai não oferece tantas estratégias adicionais como a Persephone ou a Persephone o Hypnos ou o Odisseus nessa situação agora vamos para o motivo número 9 suporte early game atacante endgame como assim né é porque a vibe da Persephone é isso você vai colocar ela nas duas primeiras rodadas principalmente ela vai ser para suporte vai proteger as suas unidades aliadas ela não vai ser aquela atacante perigosa no caso endgame rodada 4 rodada 5 rodada 6 aí sim as sementes já vão estar ativadas e aí que ela vai mostrar o seu perigo como ela pode realmente ganhar o jogo depois que cara todo mundo já faleceu aí no seu time e tal então o diferencial da Persephone é esse ela vai começar com o suporte mas ao contrário do meu Saori que na rodada 10 só tem a Saori lá ela vai continuar se curando ou não a Persephone já vai mudar o jogo e ela vai sim ó você tá vou ficar ativando semente e eliminando os inimigos para eu vencer vamos para o motivo número 10 Rainha dos Mil Dias como eu já citei aqui de prolongar a luta né que ela é muito boa para prolongar a luta cara você tá usando protetores como Shun M.M. como Shiryu Divino que são personagens que fazem prolongar a luta curandeiro como a Saori como o Hypnos o Odisseus até mesmo o Albáfrica que faz aí o inimigo reduzir o dano o Chris né vai que alguém quer brincar que também reduz o dano do inimigo fazendo com que a luta prolongue demais cara isso aí é fantástico para a Persephone treino o motivo anterior ela fica bem perigosa no final da luta então ela também é uma personagem bem interessante para lutas lutas longas então fica uma dica aí se você quer um time bem retranca igual eu pretendo até mesmo fazer times de Mu por exemplo com ela cara é uma outra estratégia que você pode trazer aí para você brincar aí no PVP beleza então essas foram todas as qualidades que eu consegui encontrar da Persephone via estratégia eu espero que tenha aberto aí um pouquinho sua mente referente a isso agora eu vou falar dos Cautes que a Persephone tem e dos Cosmos mas antes não esqueça de deixar aquela moral que seu like sua inscrição se possível compartilhar e também vou indicar alguns vídeos que eu já tenho aqui da Persephone que é Hags mais Persephone no DG eu tenho ainda só a Persephone no DG aqui no canal também vou deixar a do Hags pelo menos aqui nos Hags para vocês verem a Persephone nos duelos galácticos que é bem diferente dos duelos sagrados que os duelos sagrados ela é nerfada ela brilha muito mais nos duelos sagrados por causa disso que é uma outra realidade também tem ela no Jamiel que é bem recente que inclusive mostrou ela levando o kill de um alone então para vocês verem como tem que proteger a Persephone senão ela pode falecer então fica ligado também vocês vão poder ver outras sugestões de estratégias que a galera está usando também eu já tenho aqui também o vídeo de 5 builds de upskill da Persephone fica ligado para vocês darem uma conferida referente ao se você não vai gastar 80 livros qual que vai ser a sua estratégia lá eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também acredito que ela seja o próximo banner e se ela for o próximo banner realmente provavelmente ela vai vir e durante o banner dela vai vir o Gato da Fortuna então para quem ainda não vai rodar o Gato da Fortuna tem aí o gerenciamento de Gato de Gemas porque ela vai chegar no dia 2 e o Gato da Fortuna no dia 7 então montei uma planilha lá para você gerenciar para rodar o Gatinho Full e depois como dar tiro na Persephone otimizando aí as gemas para você gastar menos gemas na Persephone lá eu dei os cálculos de aproximadamente 400 gemas que dá para você pegar aí a Persephone fechou? isso rodando o Gatinho Full já vai rodar o Gatinho Full garantido tem um outro vídeo de como pegar banner com menos de 350 gemas que lá também eu explico como pegar banner de duas semanas que é no caso a Persephone fechou? esses dois vídeos vou deixar nos cards também e para fechar teve muitos jogadores comentando no vídeo de ontem do Sukiô que ele deu uma mitada lá muitos abalaram então recomendo vocês verem o vídeo do Sukiô também e comentar nesse vídeo ou no vídeo do Sukiô também um ponto positivo sobre a Persephone e um negativo sobre a Persephone um ponto positivo sobre o Sukiô e um negativo sobre o Sukiô porque eu pretendo domingo provavelmente de comparativo Sukiô versus Persephone tá galera pra galera aí saber o que que poderá tá ganhando ou perdendo caso você skip ou pegue alguém para a sua conta mas eu vou selecionar todos os comentários também lá na aba comunidade assim que você tiver vendo esse vídeo vai no comentário fixado eu vou deixar post da aba comunidade no comentário fixado vocês comentem lá que sábado de manhã eu devo gravar o vídeo e vou ler todos os comentários feitos da aba comunidade pra produzir o vídeo que vai sair no domingo beleza e agora continuando vamos falar sobre Cosmos os Cosmos tipo assim o que eu acho mais interessante nela é PV o dano dela mesmo que seja Flop é baseado no seu PV o dano extra também ela transfere o dano pra ela então é PV que vai é PV é PV o que eu oriento pra vocês é focar em PV PV percentual só que é só PV percentual eu acho que o melhor Cosmos pra ela que eu vejo também a galera utilizando é o escaravelho o escaravelho aumenta o PV máximo em 15% então isso aí é bem interessante pra você utilizar mas obviamente você pode utilizar outras builds também como a armadura de efesto coisa que dá pra prolongar a vida dela tá certo Cosmos de atacante eu não acho interessante pra ela não a speed é bem aleatório não dá pra saber se a speed vai ser uau assim tipo trocar 3 PV num Cosmos pra colocar um duplo speed eu acho que eu priorizaria 3 PV percentual pra ela mas vocês estão ligados quanto mais speed melhor né porque ela pode dar kill antes de alguém jogar do oponente e agora vamos falar das desvantagens ou dos counters da Persephone primeiro a personagem que vai dar mais counter nela e que deve ser inclusive um dos top banimento quando você tiver a Persephone é a Comandante Pandora que ela anula desabilita as duas passivas dela de roubar a vida de transferência de dano pra ela então a Comandante anula a Persephone isso aí é muito foda touro divino também é muito bom pra tirar a alma dela na rodada 1 antes que ela comece a roubar a vida dos inimigos e comece a ficar com muito mais pontos de vida então o débil divino vai lá tirar a alma dela e ela não vai recuperar a vida então aquele PV inicial dela ela vai permanecer facilitando com que você elimine ela mais rápido também lembrando que nessas duas situações se você tiver jogando primeiro que o oponente dá pra você usar a timidez de para esconder a sua Persephone beleza dependendo da situação do touro tem a saúde do inimigo que pode tirar da invisibilidade fica ligado com a fila se o aluno estiver falecendo ou com a vida com a Persephone aí é espadada na cabeça dela uns times muito ofensivos sei lá Orfeu com o Doku por exemplo o Iki Divina essa galera que vai causar muito dano no início da luta pode prejudicar também a sobrevivência da Persephone fazendo com que ela faleça muito rápido inclusive na roda da 1 então tem que ficar ligado nisso principalmente quando você não tem redutor de dano na sua build por isso a dica do redutor de dano e o outro Cauter são os Multi Hicks por exemplo Exclamação de Atena Humildo Divino então essa galera Aldeba Divino Gestalt essa galera que não causa no Hick mais de 20% e vai dar 5 Hicks ou mais tem grandes chances de eliminar a formação sua tá certo então são bons Cauters para Persephone tá vendo que o inimigo tem Persephone lá tira aí alguém que não causa tantos Hicks e muda para alguém que vai causar muitos Hicks caso você tenha alguém upado e beleza então é isso Cavaleiros Amazonas esse foi o vídeo da Persephone a minha review sobre tudo que eu tenho no momento a dizer sobre ela então não esqueça de implementar mais dicas aí nos comentários desse vídeo e também de participar do comparativo lá na aba comunidade que vou deixar no comentário fixado também Sukiô vs Persephone diga lá todas as vantagens e desvantagens que vocês acham deles pelo menos uma né mas se você quiser falar 3 pontos positivos e 3 negativos de cada um fique à vontade eu vou fazer um compilado e classificar os que eu acho mais interessante para botar em vídeo fechou? então é isso vou ficando por aqui comentar aí como que está o seu hype para a Persephone não esqueça de conferir os outros vídeos aqui da Persephone nos cards até aí na tela valeu e fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri